Música Semana começando, muito bom dia Nessa segunda-feira, aqui no Feminíssima E nós começamos falando de casa Pra gente começar a semana já curtindo a nossa casa Com as dicas da nossa super arquiteta Graça Brenner E daí Graça, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi Carmen, sempre um prazer estar aqui, né? Nós é que adoramos recebê-la Super feliz por estar aqui, dividindo esse sofá contigo E trazendo novidades aí pra 2018 E nós adorando arquitetando Eu tô amando Eu fico bem feliz Toda semana eu me delicio com arquitetando Porque eu sou uma pessoa que curto a casa E eu tô adorando, Graça Adorando mesmo Ai que coisa boa, sabe Carmen? Que nós trouxemos aí novidades em pisos de madeira Pisos lindíssimos Então essa semana nós estamos vindo também Com mais novidades em madeira Porque a gente tá focando muito nos pisos Porque os pisos de madeira são lindíssimos, né? Um sonho de consumo, um bom piso de madeira A gente tá trazendo aí muita coisa legal, tá? Tudo voltado pra madeira Depois da semana que vem a gente vai trazer outras novidades Me diz uma coisa Hoje vamos falar do quê? Hoje nós vamos falar sobre tendências, né? A gente sempre fala de tendências, né? Toda semana é tendência Só que nós vamos falar de umas coisas bacanas aí Que surgiram agora na ISPO Revestir Em São Paulo Aconteceu o mês passado Em final de março E daí a gente fica sabendo Tudo aquilo que vai acontecer nos próximos anos Em termos de revestimentos Em geral, não é? Isso, essa feira é a dita moda A gente brinca, né? Que a gente vai lá se inspirando a revestir Pra depois a gente usar nos nossos projetos, viu? Então nós estamos sempre nos atualizando E a revestir vem com coisas bem bacanas, né Carmen? E a gente vai falar aí Algumas das principais tendências Que nós vamos usar agora pra 2018, né? Tá super em alta, gente O metalon Aquele... Pois é Aquele aspecto industrial dentro da casa, não é? Ah, graça Isso O metalon é aquela estrutura de ferro Aquela famosa estrutura de ferro Antiguíssima, né? Aqueles tubos de ferro Que nós estamos utilizando hoje muito, Carmen Na decoração, tá? E que fica lindo, não é? Fica Nós vamos mostrar nas imagens Que vai ficar passando O que dá pra fazer com o metalon, né? O metalon hoje, ele se tornou um objeto decorativo O metalon pode ser utilizado Na marcenaria Fica super bonito utilizar em armários Armários de cozinha Fica incrível Na sala Imobiliário pra sala Estante Home Usar em cabeceira de cama Fica lindíssimo Então tu pode... O metalon tu consegue Ter essa facilidade Tu consegue Moldar o metalon Então tu consegue fazer fachadas Com metalon Consegue fazer Estruturas De boxe Pra banheiro E é um contraste muito bacana, não é? Daquelas peças super modernas E que junto com o metalon Que é uma coisa tão antiga, não é? É, tu sabe que fica... É um contraponto muito legal Fica super diferente, assim, na marcenaria Tu tem aquele imobiliário bem moderno Reto E tu mesclar com estrutura de metalon E o queridinho do momento, assim A cor queridinha do momento do metalon É o preto Tá se usando muito, muito, muito E uma das vantagens de usar metalon, né? É que ele é barato Sim Porque ele é um... Um custo e benefício é acessível Ele é leve É um produto que ele não enferruja com facilidade Mas e como é que é a manutenção grátis? É super higiênico, Carmen É só passar... Até a manutenção, zero, né? Porque é só passar um pano com detergente Claro E o metalon, né? Ele é muito prático Inclusive, tu faz até... No imobiliário, tu pode fazer até estruturas Uma mesa de centro Tu pode fazer toda a estrutura em metalon, né? É que legal Portões de garagem E o metalon tem uma vantagem, né? A gente falou da cor preta Que tá sendo mais usada Na arquitetura Mas tu pode usar o metalon de várias cores Claro Mas não quer dizer que precise usar o preto É que o preto é uma cor que tu consegue mesclar com tudo, né? Assim como o metalon branco Daí tu consegue... Aí vai depender da criatividade Claro Da criatividade do arquiteto, não é? Claro A criatividade do arquiteto E se tu não quiser ser tão ousado Usar o metalon assim na marcenaria Pode ter peças decorativas de metalon Porque o metalon tu consegue até ter centro de mesa, né? Que legal, né? Graça Super bacana Outra novidade legal aí que a gente tá trazendo, né? São os tampos ultra finos Para a mesa Foi aquela... Feitos de quê? Geralmente ele é feito de um material bem resistente, tá? Ou ele é feito em fórmica Que a fórmica agora ela voltou com tudo, né? A fórmica aí nós temos várias texturas Mas aquela fórmica que se falava antes? Aquela fórmica só que com uma cara nova Uma roupagem nova Hoje nós temos a fórmica imitando inox Olha que maravilha, gente Nós temos três cores aí, né? Tem aquele bem prata Tem o mais... Aquele mais escuro na fórmica, né? E hoje a gente consegue fazer muita coisa A fórmica ela imita até o mármore Até só para esclarecer, né? Quando eu falei fórmica Fórmica é que todo mundo conhece É a marca, né? Mas é aquele MDF ultra fino, tá? Que é com aquela melanina E que a gente vai mudando o seu vestimento Todo mundo fala botox E botox é uma marca, na realidade É que nem nescal, né? É, é a toxina É verdade, a gente fala nescal Então todo mundo nem cal nescal, né? Então esse laminado A gente conhecia por fórmica Porque é uma marca muito famosa Conhecia por fórmica Porque a fórmica se tornou famosa Claro Porque a fórmica veio com essa novidade De trazer essa lâmina super fininha Que é a lâmina que imita o mármore Ela tem hoje a textura de... E ela é usada onde? Só na cozinha ou em diversos novos? Tu pode usar essa lâmina ultra fina Em tampo de mesa, tá? E tu não precisa colocar uma estrutura por baixo Porque o tampo de mesa hoje E essa lâmina Ela é bem rígida Porque hoje é moda assim Até na Feira de Milão Que vai ter agora, no próximo mês Eles estão trazendo essa novidade Que é essa lâmina bem fininha Que tu pode fazer tampo de mesa E ela é bem rígida Ela é super rígida Dá pra fazer até um tampo de mesa de jantar Sim, uma mesa de jantar Apropriadíssima Porque às vezes, Carmen Tu tem aquela mesa muito imponente E acaba ocupando muito espaço Pra colocar a cadeira E às vezes isso é um problema Nos apartamentos hoje pequenos Sem dúvida Porque tu tem que... Se tu tem uma mesa muito imponente Tu já precisa procurar uma poltrona mais slim Claro Pra não ocupar muito espaço, né? Então pensando em todas essas... Bem magrinha ela vem É, pensando em todas essas tecnologias, né? Essa lâmina ultra fina Ela veio aí pra solucionar o problema de várias pessoas, né? Que legal E tem várias texturas, tá? Tu pode ter uma lâmina bem fininha Imitando um concreto Olha que bacana Imitando o aço cortém Que é aquele aspecto emperrujado Tu tem a lâmina hoje imitando o granito Imitando as pedras O mármore Tem a lâmina imitando o linho Imitando couro Nossa, tem uma intimidade Sim, não é aquela ideia que a gente tinha antes Que a gente via aquelas emendas Não Horrorosas Não tem nada a ver Até um tampo de mesa feito com essa lâmina ultra fina Ele é inteiro, né? Claro Interisso Ele vem no tamanho Não vai ter nenhuma emenda Não, porque aí a gente dimensiona, né? Há uma mesa de seis lugares Um metro e oitenta por um Claro Aí tu vai dimensionando Esse tampo ele vem pronto já, né? E se quiser ainda ser mais ousado Imagina esse tampo com uma estrutura em metalon Olha que máximo Super moderno Até dica, né? Aconselho a usar Pois é, isso que eu ia te perguntar, Graça As pessoas que estão lá do outro lado Já ficam viajando e pensando Ai, que bacana que ia ficar Mas como é que eu posso fazer? No caso, tu desenha esse tipo de móveis E manda executar, não é? Isso, nós desenhamos todo o projeto de arquitetura de interiores Todos nós desenvolvemos que é esse imobiliário, né? Aí que entra a arquitetura de interiores Porque a arquitetura de interiores é personalizar Claro É trazer essa exclusividade para dentro do ar Como tu fizesse aqui no nosso estúdio Isso E aí nós como arquitetos Nós aproveitamos todo esse conhecimento que temos E já desenvolvemos toda a linha de imobiliário Então a gente consegue usar todos esses produtos Que são lançamentos Nós conseguimos Conseguimos agregar Claro E tornar um imobiliário super exclusivo, né? Sim, nem todo arquiteto, não é? Porque nem todo arquiteto desenha móveis É, depende E como eu trabalho mais com a parte de... Tem que ter um talento especial para isso Isso, como eu trabalho mais voltado para a arquitetura de interiores A gente tem todo um olhar, né? E está sempre em busca de novidades, né, Carmen? E outra tendência super legal também Os vidros canelados Os vidros com texturas Esse é o mesmo vidro que já se usou também há muito tempo E isso, tu sabe que tudo volta, né, Carmen? Pois é Tudo isso que a gente está falando é em metalon Olha só, o metalon era utilizado muito Há uns 30 anos atrás O pessoal usava muito E agora está voltando E o vidro com textura também Sim, porque é muito antigo, né? Muito antigo Lembra aqueles banheiros antigos? Você usava aquele vidro todo jateado E agora está voltando os vidros Só que os vidros voltaram com uma roupagem diferente Sim, repaginados, não é? Sim, porque tudo que volta, volta melhor É a mesma coisa É a mesma coisa a história da roupa, não é? Que às vezes a pessoa diz assim Ai, está se usando a ombreira de novo Eu vou tirar aquele meu casaco Só que a modelagem é outra A modelagem é outra Ele vem repaginado Vem atualizado Então é outra proposta É outra proposta Até porque os tempos são outros, né? O clima ele vai mudando Então nós também temos que mudar A forma de como vamos usar esses produtos Até porque esses produtos Eles já vêm com uma tecnologia muito mais avançada Claro Nós falamos aí do metalom Gente, o metalom hoje Ele está muito mais avançado Do que há 30 anos atrás Hoje o metalom ele não é ferruja Desde que seja bem aplicado Que tem uma mão de obra especializada A gente aí tem que frisar as coisas Porque às vezes a gente usa um produto E aí não foi bem aplicada A mão de obra não está adequada E acaba comprometendo o produto Por isso que é importante Todos os profissionais, né? Qualificados para cada material Não assim, ó Em qualquer lugar Especificar, né? É importante isso Procurar uma empresa idônea Uma empresa que trabalha somente Com aquele produto Então os vidros, Carmen Canelados Olha que legal, né? A gente fica pensando aí Poxa, que vidro é esse, né? São aqueles vidros com várias texturas Aí nós brincamos Porque a textura pode brincar De várias formas, né? Tu pode trabalhar com uma textura Toda moderna Claro Uma textura toda geométrica E aí o vidro, gente Ele também pode ser personalizado Hoje tu pode ter um vidro personalizado Claro Tu quer ter um vidro com cor? Ah, eu gosto da cor Fendi Eu quero ter no meu vidro uma cor Fendi E dá? Dá Hoje pode tudo Que bacana Então esses vidros O que a gente aconselha a usar Esses vidros com textura? Porta de cozinha Super bacana Janela Claro Que não dá aquela transparência Sim, porque às vezes até uma porta De divisória, né? Uma porta de... Pra separar ambientes Tu não quer que apareça, né? Sim, o vidro dá um aspecto mais leve Claro, às vezes tu não quer que apareça a lavanderia A lavanderia geralmente é aquele espaço da casa Que a gente não tem muito cuidado, né? É verdade Mas hoje tá mudando, viu? O pessoal tá postando em lavanderia Pois é, a gente podia fazer um programa só de lavanderia A semana que vem eu vou falar só sobre lavanderia Eu acho que ia ser legal Porque, gente, tem cada coisa bacana aí Pra lavanderia, otimizando espaços Sim E lavanderia super pequenas E que a gente consegue colocar tudo Tudo, não é? Num espaço mínimo Isso aí é o desafio do Arquiteto E é muito bacana, né? A gente se desafiar Com certeza Eu adoro Eu acho que é isso que nos move, não é? É a graça Desafios Tu sabe, Carmen, que pra mim, assim Eu como profissional Eu adoro pegar espaços pequenos e transformar Aí o cliente só me fala assim, ó Sim, aí é que tu faz o espaço aparecimento Aí eu amo, eu amo isso Porque o cliente chega pra mim e diz assim Olha, eu tenho uma peça bem pequenininha lá Uma lavanderia E eu gostaria de... Ele já vem com a listinha, né? Claro Eu gostaria que tivesse espaço pra passar roupa Máquina de lavar Tanque Que eu guardo todas as vassouras Todos os produtos de limpeza E ainda tem a máquina de secar Daí a arquitetura vem e faz a mágica Daí eu pensei, gente Aí ele disse assim Será que dá pra colocar tudo isso? Eu disse assim Deixa comigo Faça o que tu quer Que o resto é comigo Claro, é isso aí Daí é tão legal Porque aí quando a gente apresenta A pessoa diz Mas antes que tu conseguiu colocar tudo isso? E é tão bacana, né? Se desafiar Porque é um desafio pra nós Sim, porque num espaço grande Tu tem potencial pra trabalhar A gente é muito mais fácil de projetar Com certeza Que no espaço pequeno Eu acho que é aí que tá o desafio Fazer coisas acontecerem no espaço minúsculo E é tão legal isso, né? Ah, isso é maravilhoso, não é? É verdade E é maravilhoso quando tu vê o olho do cliente brilhando Nossa, é muito bom Aí, Carmen E falando nos nossos vidros Com textura, com cores Ainda podemos ousar também Os vidros nós podemos aplicar adesivos Que bacana Adesivar todos os vidros Podemos até personalizar Se quiser colocar a sua foto Estampar um vidro, uma porta Isso nós temos como fazer hoje Tu viu como a arquitetura tá totalmente ao nosso favor Não, a arquitetura hoje Ela consegue realizar todos os desejos possíveis do cliente, não é? Sim, gente Dá pra criar muita coisa bacana E muita coisa legal, né? Muita coisa assim, ó Muito interessante dá pra fazer, Carmen Adorei E ainda falando um pouquinho mais, né? Vamos falar um pouquinho mais Nós temos, né, Carmen? O conceito do verde, né? Sim Pra dentro do lar Pra dentro da sua casa Então assim, ó Pinte as plantas tão com tudo Tudo Assim, ó Na sala de estar Na sala de jantar Varanda E é um outro retorno É um outro retorno Porque se usava muito Isso Eu me lembro que a minha mãe tinha Muitas folhagens em casa Tu lembra que antigamente Ali na arquitetura de 1960 Daquelas casas antigas As pessoas tinham várias samambaias Penduradas no teto Isso Penduradas no teto Com vários elementos vazados Que os famosos cobogós Que aqueles elementos Que vieram repaginados também Também Hoje eles vieram totalmente de roupa nova O cobogó de antigamente Ele era aquele elemento feio Aquele elemento cru Hoje o cobogó ele já vem aí Todo em cerâmica Com cores Desenhos diferenciados E o cobogó aí É super utilizado Hoje ele é assim Ele participa na decoração mesmo Participa O que a gente aconselha Os cobogós tem uma infinidade de modelos De marcas De cores De textura Nós utilizamos eles muito em divisórias Quer dividir a cozinha da lavanderia E tem aquele Quer fazer uma parede bonita E ventilada gente Porque o cobogó ele tem esse O objetivo do cobogó É passar essa ventilação E essa iluminação Então super dica assim Usar cobogó em fachada Tu tem um vão de janela Olha que bacana Usa cobogó Se tu tem preocupação Com a segurança Usa um vidro Um vidro laminado E um cobogó Que fica lindo Que fica lindo E o cobogó a gente pode usar também Em banheiro Pode usar em cozinha Tu pode usar como fechamento Em fachada E as plantas Então nem se fala Porque as plantas Tu pode usar Em qualquer ambiente da casa É bem vindo Como adorno Se tu não quiser ter A planta artificial Tu pode ter a natural Porque hoje vale Qualquer uma Tanto as artificiais Elas são tão bonitas Elas são tão bonitas Tão reais Que tu não diz que é artificial É verdade E tem aquele ponto positivo Do artificial Que tu não precisa ter Aquela manutenção Mas pra quem não abre mão São plantas artificiais Olhem o que são Essas rosas aqui Da J.I. Emoções Que fica na Alberto Bins Que todo mundo Que entra aqui no estúdio Pergunta se são naturais São Gente E o toque E elas são artificiais E o toque dela Elas são maravilhosas Ela é toda veludada E tá sempre linda É Então gente Fica aqui uma super dica Da apresentadora E da arquiteta Quem quer colocar As plantas em casa Trazer a natureza Pra dentro de casa E quiser plantas permanentes Lindas de morrer Vai na J.I. Emoções É verdade E lá a gente tem Uma infinidade Muita coisa De plantas Esse nosso arranjo Também é de lá É de lá Nós vamos gravar né Carme Lá Lá E a gente vai mostrar A infinidade De possibilidades Que dá pra criar Com vegetação artificial É isso aí Arquiteta Hoje então Ficamos por aqui Mas a gente quer ver O Arquitetando Com a Graça Bremer Na sexta-feira E no domingo Combinado? Combinado Semana que vem A gente espera aqui Tá bom Obrigada Beijo Como eu sou atleta Então eu faço exames Periodicamente Pra saber o que eu tô precisando Naquela fase Facilidade dos manipulados É justamente eu poder personalizar As minhas fórmulas Então a Cienza É uma farmácia Que eu tenho total confiança Eu sei da qualidade Da matéria-prima Que a Cienza tem E sei da qualidade Que chega o produto Pra mim Eu preciso Que tudo que eu complemento Seja de excelente qualidade Porque a minha dedicação Já é 100% Então todo mundo Que me acompanha E tudo que eu preciso Tem que ser 100% também Cienza Farma Cuidamos de você Do jeito que você precisa Mentre la notte Riaccende Le tante Domande Che vivono In me Ritorno Ai giorni Passati Tra i campi Che ormai Proteggono Questa Mia vita Ma senza Spiegarmi Perché Dia Ma senza Ma European Europé Mentre Che for A Mentre Men Besides Com Liar Se P At 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A maior propaganda é o boca a boca, né? Me diz uma coisa, Fabrício, que também é importante. Tem muitas empresas que terceirizam a montagem. Vocês não? Não, a nossa. Vocês são os próprios funcionários de vocês. A parte móveis aqui na Quintino Bocaiu, a gente trabalha com montagem própria, funcionários nossos direto da fábrica, com carteira assinada, tudo certinho que vão. Ou seja, pessoas que não têm treinamento são capacitadas para fazer a melhor montagem na casa do cliente. Não, Rito, pode deixar a chave tranquilamente, ir trabalhar, voltar e está tudo pronto. É, porque são pessoas, a gente pode ver o cliente, quando vem aqui na loja, os mesmos profissionais que montaram esse show 1 aqui, que vocês veem com os próprios olhos aqui, e nas lentes feminíssimas, eles são pessoas que vão estar lá dentro da sua casa montando. Isso é segurança. Gente, assim, eu desafio vocês a virem aqui, tocar, abrir, sentir o móvel, que é uma experiência muito bacana. Eu acho que tem que viver essa experiência, Bates. É, porque é legal, a gente fala assim, que o processo de compra sempre é uma experiência. Claro. Tem que gostar do projeto, tem que gostar do que está vendo com seus olhos. Até porque tu vai ter aquilo na tua casa ficando quantos anos? Só de garantia tem 5 anos? É, tanto é que a fábrica a gente trabalha muito com... Só quem tem essa capacidade de poder montar com equipe própria, transporte próprio direto da fábrica, entrega própria, é que pode dar 5 anos de garantia e um pós-venda sensacional que a gente tem assistência técnica sempre permanente aqui direto aqui da loja. Imagina, são mais de 20 anos no mercado. Uma empresa que fica mais de 20 anos no mercado nos dias de hoje tem que ser uma empresa muito forte. O mercado atual como está, a gente sabe que as dificuldades são grandes, mas trabalhando sério com amor, a gente sabe que vai longe, né? E com um produto maravilhoso, como esse close aqui que nós estamos ambientando hoje a nossa gravação, que é o sonho de toda mulher. Close é sensacional. É o sonho de toda mulher. A gente quando entra aqui tem vontade de mandar embora o que a gente tem em casa. Isso até é um perigo, né? É um perigo, não é? Pra quem compra. Mas gente, a satisfação é tão grande. E não esquecendo que sempre está valendo, né? A gente tem as condições de pagamento imperdíveis, tanto com pagamento direto na loja, como também crediário liberado com prazo de entrada pra até 60 dias, 24 vezes pra pagar, ou seja, tem a modalidade que cabe no seu posto. Só quem confia naquilo que vende no produto que está entregando que fazia o seu posto. Tem que ter. Muitas vezes você acaba recebendo o teu móvel muito antes de dar entrada. Com certeza. Não é? Porque como a entrada é pra 60 dias, nosso prazo de entrega já é antes disso. Ou seja, é garantido. É isso aí. Então, venha planejar a sua casa aqui na Bartes, que fica na Quintino Bocaiuva, 1010, que é uma loja linda. E o fato dela ser linda não quer dizer que ela é a mais cara, porque vocês trabalham com valores muito competitivos, não é? Competivos. Pode trazer o seu orçamento pra cá, sem compromisso, nós vamos fazer o melhor projeto, a melhor condição e o melhor preço pra você, que cabe exatamente dentro do seu bolso. É isso aí. A Bartes está conosco aqui no Feminíssimo e eu não abro mão e semana que vem eu volto. Hoje, direto aqui da Mesoclínica, nós vamos falar sobre peeling de fenol. Nós já falamos muitas vezes sobre esse assunto aqui no programa, mas falar de peeling de fenol não quer demais, não é, doutor? Não quer demais, principalmente quando a gente olha pra Rui e sai na Rui e vê e sente a temperatura baixando. Que já começa a ficar mais agradável. É, aquele friozinho do nosso outono nos diz o seguinte, está na hora de corrigir as rugas da face. Pois é, e o fenol, ele é incrível pra isso, porque tu faz um peeling de fenol, tu tira pequenas rugas, tu rejuvenesce a pele, a pele fica com muito mais isso, fica mais esticadinha, muita coisa acontecendo com o único peeling, não é, não é? Com o único peeling. O fenol profundo, que eu chamo aqui de fenol 88, que é a concentração do fenol, do ácido fenólico, ele é um peeling de aplicação ambulatorial que requer só anestesia local em pontos da face. Ele é um líquido que é aplicado na face com cotonete. Sim, o de fenol 80% também é com cotonete. Também é com cotonete. Cada ruguinha, cada traço, cada linha, recebe uma esfregadinha do cotonete. A gente abre por dentro da ruga, por fora da ruga, em todo o rosto, vai da raiz do cabelo até o contorno, até a base. Ah, então pega essa parte da papada também. Pega uma partezinha da papada. O que significa que a papada vai... A papada, a gente não pode prometer que a papada vai desaparecer. Mas qual é o efeito de um peeling de fenol? O efeito de um peeling de fenol, ele tem dois efeitos. Tem um efeito lift, vai subir a pele, vai reduzir o volume de pele e, portanto, vai rejuvenescer através da... é como se fosse um lift, mas não é o principal efeito. O principal efeito, o efeito lift é só mais um. É só um complemento. Mas o principal efeito de um peeling de fenol é a retirada, é o desaparecimento completo de todas as rugas da face. Nós podemos dizer para o nosso paciente, sendo assim muito pessimista, pelo menos 90% das rugas do rosto vão desaparecer. Não, e com uma vantagem, não é? Que tu ganha muitos anos com isso, uns 10 a 15 anos tu ganha, no mínimo, não é? E fora isso, tu não muda a tua expressão como se tu tivesse feito uma cirurgia. Não, porque nós não estamos... Não está cortando. Tirando pedaços da pele. Não tem risco de ficar um lado mais curto que o outro. de... este risco... Não tem os riscos de uma cirurgia, não é? Mais invasiva. O risco que eu falo é o risco estético. Sim. De... De não nascer. A plástica fica... Tem um colega que sempre dizia que as plásticas muitas vezes deixam o rosto com... As pessoas com cara de ventania, né? Parece que está caminhando contra o vento. E o fenol dá naturalidade, porque ele usa o mesmo invólucro da face, que é a pele, só ela é encurtada. Ela retrai. Ela retrai. E é uma grande formação de colágeno pela... Porque a descamação da primeira... Sim. Total da primeira camada da pele, ela é total. Nós trocamos a epiderme, que é a primeira... Sim, que fica com a pele de bebê. Fica com pele de... quase com pele de bebê. Histologicamente, significa examinando os tecidos com o microscópio, a pele, depois de um peeling de fenol, adquire consistência semelhante àquela que se tinha aos 15, 16 anos. Isso é incrível. Por quê? Porque o colágeno se reagrupa, ele rejuvenesce por dentro também. A pele fica uma pele mais jovem, mais elástica, mais sadia, mais viçosa, exatamente, com mais brilho próprio. E há o desaparecimento das rugas. Isso a gente pode prometer, pode jurar para o paciente, pelo menos 90%, quando não desaparece 100%. Para quem está assistindo o nosso programa pela primeira vez, porque quando eu falei, a gente já falou em peeling de fenol aqui, como é que funciona o processo? A pessoa vem... Vem e faz uma avaliação. Ela fica quanto? Fazemos uma avaliação prévia e um tratamento de pele, um tratamento com cremes... Que leva uns 30 dias. E leva de 20 a 30 dias. Tá. Para preparar a pele. Para preparar a pele para que o peeling fique mais perfeito. Tá. Fique melhor. Quanto mais preparada uma pele, melhor fica o resultado. Melhor é o resultado do peeling. Aí no dia, o paciente vem com o rosto lavado, se faz mais uma limpeza com acetona. Essa de passar na unha, de tirar esmalte, é a mesma, só que é acetona industrial, mais forte. Se esfrega a pele para tirar toda a oleosidade, toda qualquer, a pele fica sem oleosidade. E aí se aplica o líquido, se faz uma anestesia local, pontos, pernas, sobrancelhas, por dentro, nas gengivas, como se fosse fazer extrações dentárias, nas gengivas para cima e para baixo, e se faz uma anestesia local do rosto. E aí o fenol é aplicado com o uso do cotonete, a gente vai esfregando cada ruguinha para que todas elas sejam desaparecidas. Vai apagando as rugas como se fosse uma borracha. É como se fosse uma borracha, exatamente. Aí o que vai acontecer? Isso leva, esse processo todo leva meia hora. Tá. Aí nós recobrimos o rosto com um gel, esse gel contém anestesia local, xlocaína, e esse gel é colocado em toda a zona onde se faz o peeling e é secado com o secador. Então ele fica como se fosse uma máscara de silicone. Fica como se fosse um plástico. Tá. Fica como se fosse um plástico. E a pessoa vai ficar com aquele plástico. E a pessoa vai ficar com aquele plástico. E com certeza não vai sentir dor, porque ele contém xlocaína. Contém xlocaína. Então vai ter desconforto. Normalmente eu prescrevo analgésicos. Esses analgésicos muitas vezes nem são tomados, porque não há necessidade. E tem como se alimentar direitinho? Tem. Tem como se alimentar. A gente pede que a pessoa coma alimentação pastosa. Tá. Líquido ou pastosa, procurar não mastigar, não abrir muita boca. Não bocejar muito para não abrir, porque pode fazer fissurinha nos cantos da boca. Porque é passado em tudo. Não tem lugar onde o fenol não é aplicado. Esse paciente vai para casa. Nos três primeiros dias vai inchar o rosto. Eu sempre brinco e digo que ela vai ficar igual a uma chinesinha obesa. Os olhos ficam puxados. Ficam com o rosto redondinho. Quanto mais redondo fica o rosto... Mas eu acho que é importante a pessoa saber exatamente o que vai acontecer. Porque daí ela não tem surpresa. Eu não posso dizer para a minha paciente, ó, não vai acontecer nada. E aí acontece. Claro, tem que deixar a pessoa preparada psicólogicamente. Eu recomendo tapar os espelhos da casa. Porque não tem porque a gente se vê assim. Não tem porque ficar se olhando, porque fica feio, realmente fica feio. Três dias fica inchado. A partir do quarto dia não tem mais inchaço nenhum. E isso vai até o sétimo dia. A pele vai criando uma crosta, porque a primeira... Não, mas a pessoa não enxerga essa crosta porque ela está com a palmasca. Não, porque ela está com a palmasca. Tá. Sétimo dia. Pela manhã, levantou, acordou de manhã. Começa a passar um óleo, que é um óleo mineral, passado em todo o rosto, a cada meia hora com a mão, com a gás ou com o algodão. Ele vai penetrar na máscara, nas fissuras, nas frestas que se formaram na máscara. E essa máscara vai cair juntamente com aquela pele que foi... Com aquela primeira camada da pele que foi praticamente limpefeita. Perfeita. Aquilo passa a fazer parte da... Ela está aderida. E por baixo nós vamos ter uma pele rosa, porque ela foi irritada. Então vai estar a cor de rosa. E este rosa vai diminuindo a cada dia, até desaparecer completamente em torno de 30 dias, de 30 a 60 dias. Então em torno de 30 a 60 dias eu já tenho o resultado final. Exatamente. As pessoas mais molhenas, 30 dias, 25 dias, 20 dias. As pessoas bem clarinhas ficam vermelhas, ficam cor de rosa por mais tempo. E aquelas pessoas que já tem uma tendência a ficar vermelha por qualquer coisa, ficam vermelhas mesmo. Mas isso tudo desaparece. E está tudo dentro da normalidade. Está tudo dentro da normalidade. Às vezes as pessoas me mandam uma foto lá para o atrizar do túnel e eu estou assim... Ah, está lindo o teu peeling. Porque é isso que a gente quer. Claro. A gente quer que fique feio para depois ficar bonito. E aí as rugas vão desaparecer, a pele vai ficar lisa. Obviamente que tem que ter uma... A seleção do paciente é importante. Eu não posso fazer um peeling de fenol a alguém que só tenha flacidez, não tenha rugas. Aí eu não vou ter resultado. Aí este paciente eu vou dizer, ah, procure um cirurgião plástico para tirar a pele. O problema é excesso de pele. Doutora, desculpa, pode continuar. Não, eu ia lhe perguntar o seguinte, eu sou de uma geração que tomou muito sol no rosto, principalmente. Então, tem muitas mulheres que ficaram com a pele muito quebrada, grosseira até. É, o peeling de fenol resolve para essas mulheres? Sim, completamente. A pele vai ficar lisa, vai ficar pele de peso. É um alento isso para a gente, né? Realmente. Eu considero o peeling de fenol, que eu faço desde 1998, o melhor produto que eu tenho e que eu já fiz na clínica. Eu acho que não tem nada que dê a mim e ao paciente mais satisfação do que esse resultado. E ele pode ser feito em qualquer idade. Por exemplo, se eu tiver alguém com marcas de acne, mesmo que tenha 20 anos, eu posso fazer, porque a gente consegue amenizar essas marcas de acne. Se eu tiver acne em atividade, as espinhas, eu posso fazer em cima das espinhas e elas vão estourar todas. E essa pele vai ficar muito melhor e a tendência a fazer novas espinhas vai diminuir. Não que vá eliminar completamente, mas diminui. A partir dali vai fazer menos. Porque ela serve como terapia para os folículos, para as glândulas sebáceas. Normalmente, a espinha se forma porque a glândula sebácea é tortuosa, a saída. E porque tem muita oleosidade, então ela não consegue expelir a gordura e aumenta de tamanho e inflama. Então, o pílio de fenol, ele corrige alguns defeitos de glândula sebácea. Existe uma idade máxima? Não. Eu, a idade máxima do que eu fiz de uma paciente há uns 15 anos atrás, ela tinha 93 anos. Que legal. E ela viveu ainda, depois do pílio, feliz mais de 8 anos. Imagina, feliz da vida, com uma pele totalmente renovada. É o máximo, não é, gente? Não, e quando a gente lê tu falar, a gente fica louca de vontade de fazer. Porque ele fala com tanta paixão sobre o pílio de fenol e tanta certeza que a gente fica com muita vontade de fazer. É uma grande solução, não é? É uma coisa que eu gosto muito. É. Muito obrigada por hoje. Semana que vem é claro que tem mais Mesoclínica. A Mesoclínica fica aqui na Américo Vespúcio, número 27, no bairro de Genópolis. A Mesoclínica fica aqui na Américo Vespúcio, número 28, no bairro de Genópolis. Música Tchau, tchau. 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 Você já ouviu falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Música O que é isso? Hoje eu tenho uma convidada aqui no nosso estúdio, que vocês já conhecem pelo nosso programa, que é a Joyce, que é da Estofaria Venturini. E eu trouxe a Joyce aqui por um motivo muito especial, gente. Quando a gente fala em Estofaria, a gente sempre pensa em forrar aquilo que a gente já tem, não é, Joyce? E a Estofaria Venturini tem um trabalho muito diferenciado, que foi o que eles fizeram para nós aqui no estúdio. A Estofaria Venturini é responsável por esse nosso sofá maravilhoso, que foi desenhado pela arquiteta e foi feito exatamente como foi imaginado, não é? Vocês criam também, não é, Joyce? Criamos também. O cliente tem uma ideia, o seu projeto, leva para nós e a gente faz desde a base da madeira. Tudo, não é? Tudo. E isso vocês fazem, tanto com cabeceiras, quanto poltronas, berger sob medida, não é? E esse sofá que a gente inventou um sofá enorme. E esse sofá, se vocês... a gente não mostrou ainda as possibilidades dele. Porque ele tem aqui, ó, gente, duas emendas, que se nós tirarmos essa parte do meio, nós juntamos e fica um sofá de quatro lugares. Não é? E ele fica perfeito, num tamanho perfeito. Aqui ele é grandão, porque nós gostamos de acolher todos os nossos convidados. Mas se quiser diminuir ele, ele fica maravilhoso. Fica. Não é? E ele foi feito desde a base, não é, Joyce? Desde a base. A gente pegou o projeto, cortamos toda a parte da madeira, depois viemos com a parte da percinta, depois viemos com a parte da tela, depois com a espuma e aí depois, por último, que ele foi forrado. E sempre se preocupando, ó, gente, com a questão ergonômica. Porque aqui, ó, tu senta e tu fica extremamente confortável. Isso. Isso é importante, não é, Joyce? Se não, não basta fazer, tem que se preocupar com toda essa questão, principalmente quando faz poltronas, não é? Vocês têm também poltronas de TV, que são aquelas poltronas que tu fica super confortável, que tu pode deitar. Isso. A berger, como é que a gente trabalha com a berger? Bastante com essa parte, que nem essa do teu sofá. Pra quê? Pra pessoa chegar, sentar e se acomodar bem. E ter um conforto, não é? E ter um conforto, sendo a pessoa mais alta, a pessoa mais baixa. Tudo isso faz diferença, não é, Joyce? Tudo isso faz diferença, porque a pessoa chega aqui, senta aqui, ela vai ficar um tempo gravando contigo, como é que ela não vai se sentar bem? Pois é. E aquelas pessoas até, a Joyce comentou comigo, que eles fazem muitas bergers pra médicos, que precisam encaixar a poltrona na sua mesa, não é? E eles ficam o dia inteiro sentados. Então, ela tem que ter um conforto diferente, não é? Ela tem que obedecer aquele encaixe e, além disso, ela é giratória, não é? Mas ela é uma bergera. E é uma bergera. E essa é feita também sob medida, não é, Joyce? Sob medida. O tamanho e a estrutura que a pessoa quiser. E eles fazem também aquelas bergers pequenininhas. É. São lindas também, não é, Joyce? São uma graça aquelas ali, né? Pois é. Além disso, vocês restauram móveis, não é? Cristaleiras, balcões, mesas. Qualquer móvel que esteja com algum problema, ele pode ser todo restaurado lá na Estofaria Venturini. Então, vocês não são só mais uma Estofaria, não é? Não. Vocês oferecem muitos serviços. Bastante serviços. Atendem todo o interior, a praia, todo o litoral, não é? Isso. E se você não pode ir até a Estofaria Venturini, a Joyce vai até você com aquele caminhão todo adesivado. Vamos. Não é, Joyce? Para realizar o sonho de qualquer cliente, assim como realizou o nosso, com esse sofá que eu já estava assim, ó, com ele na cabeça. Já fazia um ano, não é, Joyce? Aí eu dizia, Joyce, vocês vão me fazer um sofá curvo. E a gente fez, e eu estou amando ele. Que bom. Queria ter o igual a esse na minha casa. Ah, daqui a pouco a gente faz. Quem sabe, hein, Joyce? Quem sabe eu vou ter o igual a esse na minha casa. Mas eu tenho na minha casa um Chesterfield. Mini, azul marinho, que é maravilhoso. É, aquele é encantado. Que eu nem acreditei quando ele chegou lá. Quando a gente achou ele, foi uma coisa assim, ó, maravilhosa, né? Ele é pequenininho, ele é quase do tamanho de uma poltrona, não é? De uma namoradeira. E é super charmoso, como todo produto da Estofaria Venturini. Hoje eu chamei a Joyce, então, para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho deles. Mas a Joyce está comigo toda semana no Casa de Lazer. E a Estofaria Venturini, para quem ainda não conhece, fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro e a Vasco da Gama. Daqui a pouco vai ser quase uma quadra inteira, não é, Joyce? E se você não puder ir até lá, a Joyce vai até vocês. É isso? Então tá, muito obrigada por hoje. E amanhã a gente está lá gravando. Vamos de novo. Hoje, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quilhem, nós vamos falar sobre liposfiração. Dr. Carlos, é muito comum a pessoa fazer uma liposfiração e achar que com a liposfiração ela está protegida e não vai ter as gordurinhas nunca mais. O cliente tem que ajudar quando faz uma liposfiração, não é? É. Quando a gente vai avaliar um paciente que quer fazer uma liposfiração, tem fatores que são importantes. Sim. A gente tem que ver, eu sempre faço a pergunta, teu peso está estável, tu está emagrecendo ou está engordando? Porque aí tu separa três tipos de paciente. Aquele paciente que está emagrecendo, muitas vezes, eu digo para o paciente, olha, vamos esperar, tu está emagrecendo. Vamos ver até onde tu vai conseguir emagrecer e manter o teu peso. Sim. Porque eventualmente alguma zona que a pessoa está querendo aspirar, dali a dois, três meses nem vai precisar. Ou vai sobrar pouquinho. Então a gente vai transformar uma liposfiração que ia ser uma liposfiração média em uma liposfiração pequena. Vale a pena. Então se o paciente está se cuidando, começou a cuidar da alimentação, está fazendo exercício, está num processo assim, por um rearranjo da vida, está conseguindo emagrecer, a gente vai esperar até a pessoa atingir o peso estável. Então o peso que ela vai conseguir manter. Esse é o tipo de situação. E muitas vezes sobra um pouquinho. Agora usar o livro de regime para ir lá tirar, como se fosse um regime, não é esse o objetivo. Principalmente em pessoas que estão engordando. Claro. A pessoa que está com um peso estável, é o momento de se fazer a liposfiração. Um peso estável razoavelmente adequado. A gente falava, se a pessoa estiver em um estável muito alto, a gente vai pedir para ela emagrecer. Aí a liposfiração não está indicada. Se é um estável, a pessoa não está mágica, mas também não está muito obesa. E ela quer tirar alguma gordura localizada, ótimo. A gente diz, olha, vai se tirar um conjunto de regiões onde tem uma gordura localizada, e vai ter o resultado da liposfiração. Claro. Normalmente a gente faz um paciente com peso estável. O problema é que ela é paciente que está engordando. Ano após ano, ela está com um aumento de peso. E ela resolve fazer uma liposfiração. A gente vai acabar fazendo a liposfiração. Então vai ter um grau de resultado, e o fator que está levando essa paciente a engordar não foi removido. Então assim, o que vai acontecer? No ano seguinte, ela vai continuar esse processo, essa curva de ganho de peso, e vai prejudicar o resultado, e ela vai continuar engordando. Então assim, a gente lida muito com esse tipo de situação, e a gente tenta mostrar para a paciente que ela tem, no mínimo, estabilidade. Não é que a pessoa que esteja um pouquinho acima do peso, não pode fazer liposfira. São os pacientes que a gente mais faz liposfira. Mas ela precisa, no mínimo, estancar esse processo de ganho de peso, porque senão ela vai entrar numa curvatura de ganha peso, aspira a gordura localizada, ganha mais peso, vai querer aspirar de novo. Esteticamente não vai ficar legal, porque ela vai começar a acumular muita gordura em outras regiões. Então, às vezes, no geral, na harmonia estética corporal dela, vai ficar estranho. A pessoa, às vezes, só com a barriga sequinha, e com o braço grande, papada grande, coxa grande, essa paciente praticamente nunca vai estar satisfeita. Então, aquelas pacientes que ficam repetindo, repetindo lipos, assim, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Então, isso aí tem que ser muito bem avaliado. O ideal é que a pessoa esteja com o peso adequado. Não precisa ser o peso ultra ideal, mas assim, que ela não esteja num processo de ganho de peso indefinido. Claro. Porque senão, assim, ela vai jogar fora o resultado da lipo. Então, a gente tem que ver cada caso. Tem pacientes que têm um pouco mais de dificuldade de segurar o peso, e, às vezes, a gente diz, olha, a lipo vai te dar esse tipo de resultado. Às vezes, na cabeça da paciente, ela está buscando um resultado e, se ela continuar ganhando peso, ela não vai ter. Porque é muito comum as pessoas aspirarem, tirar toda a gordura localizada. Claro. Mas as pessoas têm que lembrar que, por exemplo, no abdômen, que é uma região muito feita de lipoaspiração, existe a gordura visceral, que é aquela gordura que está dentro do abdômen, que é aquela gordura que a lipo não tira. Então, a pessoa vai ficar sem nenhum pneuzinho do lado de fora e com a sensação de ter estômago, de ter barriga. Claro. Porque aquela gordura visceral... Fica muito feia. Aquela gordura visceral continua aumentando. Então, nesses casos, se a paciente fez lipo, quer fazer uma nova lipo, a gente nota que, por exemplo, aquela gordura não é mais uma gordura, entre aspas, aspirável, a gente manda o paciente para a doença. Não tem jeito. Então, é muito comum. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não dá para fazer o que a amiga fez, ir atrás e querer igual, não é? Aqui na clínica a gente trabalha. Um endocrinologista que a gente trabalha aqui. Tem casos onde, nitidamente, o maior benefício para aquela paciente vai ser uma reeducação alimentar, um recondicionamento físico. Não é ali que vai dar o melhor resultado. Claro. Em algumas situações, não. Às vezes, a pessoa está satisfeita com o corpo. Ela está incomodada com um pneuzinho, com uma gordurinha embaixo do umbigo, ou com falta de cintura. E aí, a lipoaspiração entra e vai deixar ela bem. Às vezes, ela está um pouquinho acima do peso, mas não está engordando. Sim, até porque as gorduras ficam em lugares... Ela está bem, está fazendo ginástica e tal, mas assim, não conseguiu chegar ao peso ideal. Mas ela está com algumas gordurinhas incomodando. E esse paciente vai se beneficiar muito com uma lipoaspiração. Desde que ela saiba que se ela voltar a ganhar peso, pode ser que o resultado já não fique tão bom. Às vezes, a pessoa é até magra. Mas ela, a gente, quando chega na meia-idade, tu engorda nos lugares errados, não é? Tu deposita gorduras nos lugares errados. Às vezes, é muito comum também, a pessoa acumula gorduras em locais que dizem Ah, mas esse lugar eu não consigo tirar na academia. Ela tem que ter de tudo, não sai. Ou a pessoa está num peso estável bastante tempo e aquela gordurinha está ali. Ela não aparece, se ela não fizer alguma coisa, ela não vai sair. A lipoaspiração é muito indicada para a gente tirar regiões de gordura localizada. A gordura já tivemos. A gordura localizada em algum local específico. Se é um fenômeno de aumento de peso, que está continuadamente acontecendo, aí a gente tem que tentar estancar esse fator. Aí entram os colegas da endocrinologia para ver o que está acontecendo. Não existe milagre em termos de peso, lipoaspiração, medidas. A coisa tem que estar dentro do mundo. É um contexto de estabilidade, para a gente ter um resultado estável que vai durar. É isso aí. Semana que vem, mais o Dr. Carlos Cuílin para vocês. Oi, gente. Direto aqui da Pimenta Rosa. Eu e a Ana temos um convite super especial, não é, Ana? Imperdível. Imperdível. Sabe aquele coquetel que é tradição aqui na Pimenta Rosa? De inverno, ele vai ser aqui de Ana. 13 e 14. Um dia só seria muito pouco. É muito pouco, Ana, para a gente ver tudo. Olha aqui, esse aqui é o convite que vocês estão vendo em primeira mão. E além de tanta coisa boa, que vão ter comidinhas boas, champanhe, companhia boa. Sorteio. Só gente do bem. Vai ter um sorteio maravilhoso deste colete que vocês estão vendo nas imagens, que está na nossa modelo. É um colete irreversível. Para isso, você tem que entrar no Insta, loja pimenta rosa, não é? Moda. É loja pimenta rosa moda? Loja pimenta rosa moda. Tá, loja pimenta rosa moda. Tem que seguir, marcar três amigas. Que você já está participando do sorteio. É demais, né, Ana? Demais. Começa o inverno já com o pé direito, né? A pimenta rosa fica aqui na Silva Jardim, passando o Zafari da Anitta, à esquerda, do mesmo lado do Zafari, com manobrista, estacionamento, não é? E uma equipe, ó, show de bola esperando por vocês. E o programa hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser assistir nossas reprises, às 18h e às 1h30 da manhã, também você pode nos ver lá no nosso canal do YouTube, no sábado. Todos os programas da semana já estão lá. E você consegue assistir em primeiríssima mão. E nos siga nas redes sociais. Na nossa página no Face, no nosso Instagram, Feminíssima TV, e também o Dicas da Carmen. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até às 11h da manhã. E a gente tem um novo encontro. E a gente tem um novo encontro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto